Onde o sol nasceu e depois escondeu atrás da sua ação Seu horizonte se perderá, buscando uma solução Deixei do corrimar, levá pra onde pode se esconde Onde o sol nasceu e depois escondeu atrás da sua ação Que você é o contrário do sol, aceita que é você Mas o ambiente da noite cai, não perdeu o que? Nada mudou, você se esconde de mim Onde o sol nasceu e depois escondeu atrás da sua ação A habilidade da departamento se transforma a sua ação Deixei do corrimar, levá pra onde pode Pensar que euنo e depois escondeu atrás da sua ação A viagem do corrimar, levá pra onde pode se escondeu atrás da sua ação E depois escondeu atrás da sua ação Que voce Já vai, já vai Júlio Zanetsico Que voce Júlio Zanetsico load MiB Só tem que fazer soltar E ela já foi fácil E ela já foi fácil E ela já foi fácil E ela ainda vai Ela ainda vai te destruir